Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Expedito e hoje nós vamos aprender a converter um arquivo do formato raster para o formato polígono. Temos aqui um raster do uso da terra para o município de Alfenas e eu quero converter isso aqui para o formato polígono. Você vai vir aqui na ferramenta de procura e vou pesquisar raster do poli. Vamos enter e é essa a primeira opção aqui, raster para polígono. Você vai clicar em cima, vai selecionar aqui a sua raster, vai selecionar o que é a feição que vai separar os polígono. No nosso caso aqui é a feição uso que está definida aqui, conformação florestal, a passagem cana. E eu vou selecionar o local para salvar. Vou salvar aqui, poli, uso. E vou dar um ok. Vamos salvar. Ok? Prontinho! O arquivo já vai gerar aqui a nossa nova shape. Eu posso vir aqui e abrir a tabela de atributos. Está aí agora, tudo virou polígono e está aqui a nossa classe de uso. Ficou cada polígono separadinho. Para a gente juntar esses polígonos e ficar melhor a representação, podemos vir aqui em geoprocessamento na ferramenta Dissolve. Então eu vou selecionar agora a minha poli uso. Vou selecionar o que eu quero juntar, no caso é uso, né? Eu quero que cada uso fique em um único polígono e vou selecionar aqui o local para salvar. Vou colocar aqui, Dissolve. Vou dar um salvar. Vou arrastar aqui e vou dar um ok. Está aqui o nosso Dissolve. Eu posso abrir a tabela de atributos. E ficou bem melhor a representação, né? Cada classe de uso aqui está separadinho. Aí eu posso, por exemplo, vir e calcular a área, que vai ser bem mais fácil. Posso fazer uma reclassificação, por exemplo. Uma coisa que é importante você saber é que quando você faz isso, como é um mapa de uso muito detalhado, vão ficar muitos e muitos polígonos. Então vai ficar um arquivo bem mais pesado para você trabalhar no ArcGIS. Se o seu computador demora um pouquinho para carregar o programa, vai ficar difícil de você manusear esse arquivo. E talvez seja melhor então você mexer no formato raster. Ok, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Fiquem com Deus e até a próxima! O vídeo de hoje foi esse. Fiquem com Deus e até a próxima!